Hoje a Juliana tem uma estabilidade financeira e consegue se organizar. Então eu faço uma planilha dos meus gastos, dos meus ganhos, e sempre que chega o fim do ano eu tenho que fazer um balanço disso, pra ver se as metas deram certo, se a minha organização financeira foi interessante, se os meus ganhos foram, claro que tem que ser maior do que os meus gastos, pra no começo do ano você começar tudo isso de novo. Mas nem sempre foi assim. Sim, depois de passar um aperto nas contas, agora ela leva mais a sério a relação com o dinheiro. E eu só aprendi mesmo depois que eu tive uma rasteira aí da vida, que você acaba entendendo que você precisa ter uma organização financeira, principalmente pra saber como que vai ser o próximo mês. Principalmente em mês de janeiro que chega todos os impostos pra você pagar IPVA de carro, tem aumento do aluguel, tudo vem nesse começo do ano. Então você precisa estar organizado já com uma meta traçada pra que o ano seja melhor do que foi o ano passado. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, com pessoas entre 16 e 60 anos, apontou que cerca de 70% da população faz sim o seu planejamento financeiro. E entre as principais razões de toda essa organização, estão a preparação para aposentadoria, compra de bens, investimentos, e claro, a quitação das dívidas para sair do vermelho. Para esse economista, o ideal seria fazer um planejamento antes da virada do ano, principalmente por conta dos impostos, que chegam com tudo nessa época. O que ele tem que entender é que todo começo do ano ele tem um adicional de impostos, que é IPVA, que é licenciamento, que é IPTU, taxa de lixo, pra quem tem criança, material escolar, uniforme, matrícula escolar, enfim. Pra você se programar, se planejar em cima disso, você tem que pegar 10 a 20, porque isso varia de ganho a ganho, né? De 10 a 20% da renda familiar e depositar isso, fazer de tal forma que esse dinheiro trabalhe e renda recursos. E tem uma dica de ouro. Quer sair do vermelho? Quebra o cartão. Jogue fora o cartão. Trabalhe com o dinheiro que tem só no cartão de débito. Não use talão de cheque, não use cartão de... Mas como é que eu vou sobreviver? Você vai ficar sempre nesse círculo vicioso, sempre nessa bola cada vez maior. Então, pra você entender que realmente precisa trabalhar e equalizar toda essa parte financeira, não só seu, como da família, como um todo, banhe o cartão de crédito, nem que seja por um tempo, e o talão de cheque, e se vive, se aperte, se ajuste justamente pra sair do vermelho. Quanto mais juros você pagar, menos recursos você tem disponível pra gastar. E pra quem já ficou no negativo e aprendeu a lição, vale a pena respirar com as contas em dia. 2022 foi um ano muito interessante pra mim, foi um ano de muito aprendizado na vida financeira, e com certeza 2023 vai ser ainda melhor, com novas metas, com novas projeções e com novos caminhos. E cada vez com saldo mais positivo. Assim seja, tomara. . E aí